Como rentabilizar uma horta? Eu sou Pedro Maia, engenheiro agrônomo, estou aqui com meu parceirão. E eu sou o Geraldo Rodrigues, também engenheiro agrônomo, e nós vamos te falar como rentabilizar uma horta. Primeira coisa, produzir bem. Você tem que saber produzir bem. Escolher o manejo certo, se vai fazer o manejo orgânico, manejo convencional, mas você precisa produzir bem para você ter produto sempre. Para ter produto sempre, Pedrão, o que é que precisa? Precisa de escalonamento de plantio, ou seja, você precisa plantar sequencialmente, de um modo que nunca vai faltar produto para você entregar para o seu cliente semanalmente. Porque quem gosta de horta, gosta de horta fresca. Com certeza, Pedrão. Então é um ponto muito importante saber escalonar a sua horta. Você precisa então saber o espaço que você tem disponível de canteiros para poder plantar, dividir esse espaço para toda semana plantar, porque toda semana vende, não é isso, Pedrão? Exatamente. E falar em vender, né, Geraldo? Aí a gente já esbarra no terceiro ponto. Que é o quê? Divulgação. Divulgação. Tem que gritar para o mundo que está produzindo horta. Beleza, então vamos lá. Você precisa primeiro produzir bem, né, definir o seu manejo para você produzir bem. Depois você precisa escalonar a sua produção e agora começar a divulgar o seu produto. Você vai vender esse produto de que forma? Você vai vender na porta, você vai vender na feira, você vai fazer um delivery, você vai fazer uma parceria com o mercado, com o Emporio. Então definir o seu canal de venda. Depois, Pedrão, apresentação do produto, né? Agregar valor no seu produto. Quanto mais você agregar valor no seu produto, melhor você vende ele. A diferença é o alface no saquinho e no palito, né, Pedrão? Já ouviu aquela expressão que a gente come com os olhos? Exatamente isso. Você tem que sentir vontade quando você olhar aquele alface naquela embalagem bonita de comer ele, né, Geraldo? Com certeza. Então, manejar bem, né, produzir bem, escalonar bem a sua produção, fazer uma boa apresentação do seu produto, que é agregar valor e fazer esse escalonamento, né? O que mais, Pedrão? Aí agora é abrir a rota comercial, né? Achou a veia do negócio, já está produzindo, já tem fluxo, já está divulgando, é escalar a produção, vender. Vender a produção. Então definir onde você vender. Igual a gente falou, se é na feira, se é na porta da horta. Se for uma horta urbana, você tem a opção de já vender na porta, você economiza com logística. Mas você também pode fazer feira, você pode montar barraquinhas em vários pontos da cidade, pode fazer o delivery, pode fazer o emporo, tá bom? Então, para rentabilizar a sua horta, leva todos esses pontos de consideração. Produzir bem, né, definir bem o seu manejo, escalonar bem a sua produção, ter uma boa apresentação do seu produto, definir o seu mercado de vendas e divulgar bem o seu produto. Fazendo tudo isso, rentabiliza bem a horta, né, Pedrão? É isso aí. Mão suja, dinheiro limpo.